Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de demonstras. Pessoal, nesse dia de hoje, vou mostrar alguns detalhes para você trabalhar melhor na guarda fechada, certo? Porque é uma posição muito boa, pode raspar, pode finalizar, certo? E muita gente fica naquela guarda fechada, mas fica só travando ali e não desinvolta a luta, certo? E é uma posição muito boa, porque se tem um cara próximo de você, pode, como eu falei, finalizar, torçando, regulamento, raspar, certo? Então é uma posição muito boa, com a guarda BRB e a meia-guarda, certo? Mas nesse primeiro vídeo, vou fazer só sobre a guarda fechada, certo? Vamos estrichar ela e mostrar passo a passo, para que você também apelhe a se defender na guarda fechada e atacar, beleza? Você também vai ajudar, olha, você vai achar o Instagram dele, está na descrição do Instagram, beleza? Pronto. Olha, pessoal, estou aqui na guarda fechada, certo? Primeira coisa, isso é de plástico, né? Com os caminhões lá atrás, só que, qual o detalhe? Muitas pessoas aqui, elas formam um tipo só, porque aqui tem duas vertentes, você pode fazer a pegada passando aqui na manga, certo? Lembrando, não pula com os dentes, certo? Só que por fora, aqui, certo? Então, olha, faz a pegada aqui, ou você faz as duas mãos dele, ou com uma na mão, uma na gola, certo? Mas, assim, eu gosto de fazer, pegar a trocada. Se eu peguei na gineagem dessa manga, eu gosto de pegar na jogada, porque aqui, eu mantenho o braço sempre preso, você puxa ele, olha, perto de mim, olha. Porque muitas vezes, um passador, ele só consegue, ele atacar se ele já postou, o pé está aqui, olha, que ela vai conseguir abrir e a gente vai refusar a minha perna, certo? Então, se eu estou aqui, olha, e travo aqui, até minha perna também, isso é um detalhe, tipo, os guardeiros, ou quem está trabalhando na gola em baixo, não tem diferença, quer trazer só aqui, olha, na força do braço aqui, olha. E não, muitas vezes, não usa assim, aqui, olha. Se ele não fosse a pegada dele, só dá puxada aqui, olha. Já quer dar puxada dele, olha. Então, tem que usar para o corpo todo. Olha só, até a tua parte feira, que ele é puxada aqui, que ele é puxada aqui, olha. Então, se eu puxo aqui, olha, o cara faz a costura, olha. Mas, se eu puxo lá, olha, já tem um peso aqui dele. Já consegui jogar para a raspada, certo? Então, chegou aqui, você tem essas duas opções. Trava aqui, pode ser pegar cruzada, só fazer um bloque, alguma finalização, certo? E as falhaçando. Vou pegar cruzando aqui, para sair da um bloque, certo? Aqui tem várias certezas. Aqui tem um passo, porque, olha, aqui, eu posso ajudar lá para puxar. Ainda que eu vou ajudar a xanguamento tradicionalzão aqui, olha. Certo? Então, é um detalhe importante para você ficar elevado. Se ele não faz costura, olha. Já quebra. Essa porada está com essa aqui, olha. Certo? Então, por isso aqui, ele não tem como atacar com o pé, né? Por quê? Ele não tem postura. E tem que tirar até o peso da base dele. Tem que ver que a base dele, olha. Fica mais fácil de jogar, olha. Do que ele não postura mais assim, olha. Por mais difícil de tirar ele daqui, olha. Ele raspar ele. E tapa a base, viva, certo? Então, só uma detalhezinha, tipo, se você for treinar e adaptar, vai aumentar muito o jogo, certo? E, pô, tem que jogar fechada. O que eu gosto de falar também. Muitas vezes, eu já falei assim, não dá uma questão da perna, certo? Mas, o lance de você desequilibrar a postura em cima. Porque, olha. Eu posso pegar aqui, olha. Vim aqui. Aí, daqui eu posso, pegando mais páginas, certo? Mas lembrando, olha. Se eu não me gancho, essa função, você pode fechar aqui e manter travado. Mas você não pode esticar, olha. Porque pega chato de rio. Você dá para fechar aqui, olha. Aqui, olha. Agora, fechar aqui, fazer isso aqui, olha. Porque é chato de rio. Aí, vai dar, certo? Beleza? Então, olha. Chegando aqui, só lembrar. Se você vir aqui e fazer essa postura igual falei, ele não consegue, olha. Me atacar. Então, já vem aqui, olha. Segura aqui na... Nas costas dele. Mantenha ele como assim você. Porque daqui você pode. Trabalhar em uma raspagem. Pode ter já, né? Um gato de ação, olha. Muitas vezes, tem uma nova forma. Quase que não. Você puxa aqui. Fazer pecaria cruzada. Puxa aqui. Puxa aqui. Isso aí. Pegando braço. Certo? Certo? Então, como eu falei. A máscara fechada é a máscara de uma boa. Porque... Você tem... Você tem... Ele tem a posse em você. Certo? A guarda da perda é boa. Mas, pequeno ou não. Você precisa fazer pegada aqui, olha. Ó. Porque se você assustar em tudo, ele se afasta. Então... Na guarda... Na guarda fechada não é levada, né? Mas, na guarda principal, que é a fechada assim. Você abre no início. É bom por quê? Porque ele fica próximo você. Certo? Vem você fazendo pegada nele. Ele não consegue se afastar. Aqui, olha. Pra fechar o lado. Né? Aí você vai querer... Porque aqui, muitas vezes, a abertura básica zona. O cara segura aqui. E vem forçar com o cotovelo aqui, olha. O cotovelo. Pra querer aqui, olha. Aqui. Entendeu? Então, isso aqui é um detalhe. Se o cara fez isso. Bota aqui, olha. A mãozinha dando ali pro frenteiro. Aqui, olha. Ele vai ter uma pegada. Porque aí você vai querer puxar, olha. Ó. Não deixa incomodar. Pra... O que é que é a mão do prazo? Incomode. Você vai guardando. Certo? Aí vai ter uma pegada que vai querer passar. Certo? Mas tem que você também pode trabalhar. Guardando. Guardando a pedra. Mas, como tá aqui, olha. É só olhar. Você fica indo atacar. Trava aqui. Certo? Pra não deixar. Aí você levanta. Puxar. Já tem uma finalização. Certo? Aqui, olha. Você trava aqui. Aí, olha. Vem aqui. Eu entro com aquela aqui, olha. Aí daqui, a pedra que tá lá, olha. Faz parte de pé. Eu jogo. Qualquer coisa. Já tem uma montada. Certo? Aqui, olha. No ponto, já raspar. E se eu estabilizar. Mais quatro, não montar. Seis pontos. Certo? Então, pessoal. Foi só aqui os detalhes aqui. Você vê. Só uma coisinha. Basta. Que ajuda a trabalhar melhor na... Na quadra fechada. Certo? Que é uma posição muito boa. Porque se tem um cara próximo de você. Você pode raspar. Finalizar. Certo? Então, é isso aí. Tamo junto. Espero que gostem do vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o like. Valeu. Tchau. Tchau.